E o Nox, vocês se mudaram para o Brasil no começo de 2018, certo? Hum, 2018, sim. E como é que foi para vocês fazerem essa mudança? Claro que Brasil e Argentina não são tão distantes assim, mas mesmo assim não é o celular, não é a sua zona de conforto. Como é que foi deixar sua família, seus amigos, enfim, para ir para um outro país, jogar, viver seu sonho? E isso também teve uma motivação justamente do que você falou, né? De muitos qualificatórios ser aqui no Brasil, então atrapalhava vocês? Como é que foi isso? Foi uma mudança grande. Na minha vida foi uma mudança muito grande. Eu cheguei no Brasil achando que eu iria ficar duas semanas só. E depois dessas duas semanas, o Dona de Sur falou, Nico, estava a possibilidade de que a gente pudesse ficar o ano inteiro aqui, que compitamos aqui. E a gente tinha que ser profissionais, né? Tipo, a realidade era que era muito mais provável ganhar campos desde o Brasil com 5 de PIN que desde a Argentina com 50. Então, foi muito difícil. Foi muito difícil, sobretudo nos começos, que tipo, tudo se tinha que construir. A chegar ainda não tinha nem computadoras, nem nada. Tudo era de zero. Reciém no segundo ano a gente pegou um ar e pudimos dormir fresquinhos no verano do Brasil porque o primeiro ano, o verano, foi nossa. É duro, é duro. É duro. São Paulo é duro. Mas já o segundo ano, acho que a gente estava muito mais acomodada. Já tenhamos o apartamento, estava tudo certinho, estava tudo legal, as PCs eram boas, tudo estava legal. Já tudo estava preparado para que a gente more lá. mas sem dúvida que foi uma mudança grande. Foi um sacrifício também muito grande para nós. No meio do caminho conheceu o estrogonofe e aí não teve jeito, né? Não. Bom, todas as primeiras duas semanas chegamos lá e tipo, a gente não tinha... Éramos os cinco jogadores e o coach. E um sonho. E um sonho. Mas cara, éramos todos homens sentados. Ninguém fazia nada, tipo, ninguém lavava os pratos, ninguém, tipo, era... O apartamento era... Era um... Era um desastre, tipo, não dava para morar aí. Os primeiros dois meses foi assim. Era tudo... Pedir pizza, caixas de pizza, todo dia, aí lá na cozinha, ninguém levava nada. E tudo começou a mudar de pouco quando chegou uma pessoa que começou a trabalhar lá no apartamento, que nos cozinhava, que nos fazia comida. E, bueno, aí foi que eu conheci o estrogonofe. Era uma senhora que ia todas as mañanas, ela limpiava o apartamento, limpiava nossa roupa também, porque durante esses dois meses também, era todo um reciclagem. Era todo um reciclagem. Era uma guerra, mano, era uma guerra. Você queria um copo? Nossa, era... Achar um copo limpo era mais difícil que ser lá. E quando chegou quando chegou essa senhora, aí nossa vida começou a a funcionar um pouco mais normal e conhecimos muitas das comidas brasileiras, porque ela fazia todas as comidas tradicionais do Brasil para nós e nós adoramos.